Fala galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Grobovino Galera, no vídeo de hoje a gente tá trazendo aqui Alguns copos termos que a gente tem disponível na loja A gente tem da Arel Da Stanley, sem tampa Da Coleman com tampa E da Stanley com tampa Hoje eu vou estar mostrando pra vocês alguma diferença que tem dele aqui Questão de valores e tudo Todos a gente grava, faz gravação a laser Fica muito bom E assim, as vezes muita gente tem dúvida nos copos Tem copo bom, com preço mais em conta, né? E aí a gente acaba Tendo aqui disponível, as vezes não sempre Não vai ter Stanley, mas vai ter Coleman Ou as vezes não tem Coleman, vai ter Arel Ou as vezes não tem com tampa, vai ter sem tampa A gente vai estar mostrando um pouquinho aqui Pra vocês dos copos Primeiro eu vou mostrar aqui esse copo que entrou agora no mercado Da Arel, né? Aqui ele conserva 18 horas com gelo, 5 horas gelado E 1 hora quente É um copo todo revestido de cobre, né? Eles até reforçam, são escudos de cobre Parede dupla, né? Conserva, ele vem com a tampa Ela tem tipo uma borracha aqui em cima Que ela veda toda a parte da boca, né? Ó a parte da tampa do copo Veda todinha aqui a boca, ó Ó o copozinho que bacana Muito chique Aqui a gente tem da Stanley Stanleyzinho, muita gente já conhece Diversas cores Disponível a gente só tem no preto agora Aqui ele conserva 4 horas gelado 15 horas com gelo E 45 minutos quente, né? Um copinho também muito bom Stanley já virou fama aí no mercado Então pra quem já conhece Já sabe o quanto ele é bom Temos aqui agora O da Coleman Também um copo muito bom Esse copo aqui é top demais São 600ml Ele conserva 15 horas gelado É um copo que vem com tampa A tampa dele veda toda a parte da boca E ele tem um abridor embaixo Ele é tipo na pegada da Stanley Tem um abridorzinho aqui, ó Tem um copo completo Com tampa e abridor Já o da Stanley você já conhece O abridor aqui em cima Não tem o abridor embaixo, né? Que é aqui E ó, ele com tampa Só que a tampa dele é diferente da Coleman, né? Eles não vedam, ó Não fecham a boca Então da Coleman Tem um ponto especial em relação a isso daí Já ele aqui 4 horas gelado 17 horas com gelo E uma hora quente Hoje quem tá pau a pau no mercado São eles dois Uns copos muito bons Então assim Vale muito a pena Fazer a aquisição deles Entre em contato com a gente Pra poder fazer o orçamento E ver os copos que a gente tem disponível, né? Às vezes vocês podem ver esses vídeos lá pra frente Daí a gente não tem Ou a gente tem outros modelos Certinho, galera? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo Ficando por aqui Aquele forte abraço Até a próxima Fui!